Olá, quarto ano! Tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas de história. Hoje vamos conversar sobre os vestígios históricos. Como já estudamos, a história não se encontra apenas nas bibliotecas ou nos livros que estudamos na escola. A história está nos lugares que frequentamos no nosso dia a dia. Nós moramos numa cidade histórica, cheia de construções, fotografias, pinturas, documentos escritos que nos remetem ao passado. Temos em nossa cidade muitas construções da época da sua fundação. Temos também espaços públicos, como o Jardim da Independência e o Porto Geral, por exemplo. Esses locais foram frequentados por muitas pessoas ao longo das gerações. Imaginem, crianças, quanta história há nesses locais? Quantos encontros e desencontros? Quantas canções foram tocadas? Quantas peças foram encenadas? Quantas amizades foram construídas? Tudo isso pode ser resgatado através da observação de um vestígio histórico. Ao analisar uma fotografia, por exemplo, podemos avaliar as mudanças que ocorreram no passado e prepararmos para um futuro melhor. Ficamos por aqui, nas nossas aulas de história. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau!